Mano nesse mito né, parece que fazia um desenho e mais um lado dele Fiz um bagulho desgraçado isso, saca aí, saca aí Chamou na bota, vizinho, cara Chão de C10 Tem uma nova imperando por mim, PM4 gritando no meu nome Mirei do lado, empanjo, não sou da rapade, despegue e porrado Homem, calipitando, eu só falo de alma, me prego sempre, eu só durmo com ela Eu amo minha cara, eu não amo mais ela, bug, vim, salve, mano, vem dela No passado sabe eu subir, marinha, eu vou ter mais tudo por cima Eu tô trazendo por meus irmãos, me caixando eu no coração Eu não acho que eu seja bom, mas hoje eu fui pior Hoje eu conquisto, voltei no meu dom, eu era tímpeão E, fogo nos assusta, acho que é bom Pente consumida por essa leva, e não quer roupa de barra, só pedra Fiz no meu pescoço, nego, te cega, viu esse tiro, ainda pulo e tu inveja Oh, oh, Pedro, então, me tiro de tudo Pago na meu par, quem magua que perando por mim, PM4 gritando no meu nome Mirei do lado, empanjo, não sou da rapade, despegue e porrado, meu nome Alipidoso, eu só falo de alma, me prego sempre, eu só durmo com ela Eu amo minha cara, eu não amo mais ela, fuck, bitch, salve, mano, pressa ela Tudo azul, meu carro faz tudo Bala no pente, arranca o pente Sou vegetário, é que sou imaginário Sou futebol, te enganei, otário Um, dois, três, quatro, 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 quatro Chama na porta, vida em um pé, crai Tem mais uma que esperar E duas Mark 10 com pente estendido Isso é bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar logo um novo umbigo Vai te quem, mano? Mas eu sou violeta e tenho graça Ele vai virar um animal Minha dona de casa passa mal Tô com a cana na minha mochila, rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome, eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca, ali não é vício pra mim O grande dinheiro e vivência é pra mim, tudo que acontece é algum ruim A consciência é o aninho, pra eu fazer uhul, bala na mente Ouro no dente, e é o vitário, extraordinário Tô agora esperando o mundo, TN4 gritando pra novo Olhei do lado e meia com saudade, bate de frente e forrado Homem de cálice, então eu só falo de ama, deve ser porque eu só duro com ela Eu amo minha cara, eu não amo mais ela, só que fique, salve, manda um pé dela No passado, eu subi em maíra, eu vou ter um tempo de cima Eu tô fazendo com meus irmãos, me caindo do meu coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto o poder do seu dom, eu era de ela Jamão na bota, vidinho, é crai Xande C10, mandando as melhores Eita mão Eita mão Eita mão Eita mão Eita mão Eita mão Obrigado.